E aí pessoal, Represa do Guarapiranga, aqui em São Paulo, também é outro lugar que dá pra vir passear, trazer a família, trazer os filhos, é um lugar que dá pra ficar bem tranquilo, finalzinho de semana, não afoga na semana, bem sossegado, lugar bacana, pôr do sol bonito, é isso aí, beleza? Já deixa o seu like aí e se inscreve no canal, um abraço!